E você não vai parar de dançar Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos Porque a partir de agora, o bicho vai pegar E chega, ele toca tudo E agora, meu amigo, é só você dançar Porque sua viagem começa agora Ele está na área A partir de agora, com vocês É hoje que eu mato meu desejo Mas como eu mato o desejo dele Foi a noite toda assim Ele gritando em mim Vou roubar até ontem, tem aí E amanhã Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou prestar atenção no alveado que eu vou falar Tica, 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 vai com o bumbum no chão Ou tica, 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 com a mão no paredão Tica, 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 vai com o bumbum no chão Aqui toca só as melhores Aqui toca só as melhores Tica, 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 tica Tica, 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 tica E confiar meu paredão Tica, tica o fim de lá Se veja Me achar Usa Toda vez que você me disser Oi, eu vou só responder O meu peito gritar E eu vou ser me chamada Tô conversando embaixo do ar E com tanta coisa para o mundo também Gente, eu vou ser me chamada E eu vou ser me chamada E eu não quero viajar E eu vou ser me chamada